Gota de Sangre 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 intérpretes geniales que surgiram naqueles tempos dorados do flamenco e nas próximas gerações. Além disso, está a necessidade da boa gente de Andalucía de celebrar a sua Semana Santa, que se evidencia no fato de que quando praticamente todo o mundo católico se entrega ao dolor da Semana de Pasão, recogiéndose em si mesmo, em Andalucía sacam a Deus nas calles para aclamar, jalear e cantar lesaetas. Parece como se o cante fosse necessário para chegar a Deus, sentir-lhe mais cercano e considerarlo como um irmão a quem confiar penas e alegria. Tan cerca de ele, se chega a sentir que houve um tempo em que se fazia as copas de excesiva confiança.